Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus e eu estou muito feliz por esta oportunidade e quero agradecer ao meu pastor presidente por esta grande oportunidade de estar aqui nesta vigília aos demais pastores, pastor Josiel, também Deus abençoe, também ao nosso coordenador ali da área 31, nosso pastor Manassé Silva, que tem sido de bênção para nós, a nossa irmã Neide, glória a Deus, a nossa querida também irmã Judite, que tem sido um apoio, uma mãe para nós, nos orientado, glória o nome de Jesus e quero mandar uma saudação bem rápida ali para a comissão ali em Mandacaru, também a nossa querida vice-dirigente irmã Eline e nós estamos aqui nesta vigília, eu sei que você está em casa assistindo, está uma bênção, mas irmãos aqui este lugar está sendo tomado pela glória de Deus. Aleluia, sentimos o Senhor bem de perto através das orações, aleluia da palavra e eu quero dizer a igreja do Senhor, aos irmãos que estão aqui, que quando começou o início dessa vigília, que o nosso pastor Valdemir Farias começou a falar ali a palavra, eu já fui recebendo o Senhor e dizendo, Deus tu estás contando a história, aleluia, tu estás dizendo que grande foi o processo, mas o Senhor ele chegou. E antes de relatar um pouco, glória a Deus, a gente vai correr um pouco aqui e nós queremos deixar em Daniel capítulo 4 e o versículo 2 que diz, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilha que Deus, o Altíssimo tem feito para comigo, aleluia. E o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, aleluia. E eu só tenho que agradecer ao Senhor por esse milagre, grande milagre que Ele fez na minha vida. Não somos merecedores, mas a misericórdia dEle é a causa de nós não sermos consumidos, aleluia. E às vezes o Senhor ele trabalha de uma forma que não entendemos, mas Ele é fiel. Glória a Jesus. Quando fazendo exames de rotina, ali de repente foi encontrado um nódulo na minha mama e ali eu fiquei muito preocupada, mas entreguei ao Senhor. Esse testemunho já faz assim um bom tempo, glória a Deus, os 10 anos, mas Deus ele tem seu tempo determinado, glória a Deus para contarmos, é como o nosso pastor falou nesta madrugada, que Deus com certeza, através do testemunho, Ele vai te visitar, aleluia. Ele fará também milagres na tua vida. Esta noite Deus está se intervindo, aleluia, fazendo algo muito grande na vida daqueles que estão na presença dEle, glória a Deus. E ali, muito preocupada, mas mesmo assim dirigia ali o círculo de oração em Jardim São Paulo, glória a Deus. E comecei agora, assim, começar a sentir dores, aleluia, dores que muitas vezes tiravam o meu sono, mas mesmo assim eu enfrentava o círculo de oração, ia-me embora fazer a obra do Senhor, mas sabia que a minha saúde não estava bem. Glória a Jesus. E teve um momento que foi tão difícil na minha vida, que quando eu estava ali dirigindo aquele trabalho, Deus tomara uma pessoa pela manhã, estávamos ali orando e nesse dia estava para trazer a palavra do Senhor de manhã, o nosso presbítero Juarez, era o esposo da nossa querida Midian, que era naquele tempo a vice-dirigente ali do círculo de oração e de repente Deus toma aquela irmã para mim e coloca a mão ali naquele mal e eu acreditei logo que Deus ali já estava me curando, mas não, tinha o processo. Nesta noite Deus te diz pela sua palavra, tem o processo, mas você vai contar os feitos de Deus na sua vida e naquele momento que aquela irmã estava sendo usada por Deus, que veio até a mim, o meu semblante era de dores, pastores, meu semblante, aleluia, era de muita dor e o presbítero queria até mandar aquela irmã, ela parar, se calar, mas na promoção que ele ia fazer isso, o Espírito Santo disse para ele, só eu que estou começando a fazer uma grande obra e naquele momento eu dizia, ainda meu esposo estava vivo e eu dizia para ele que eu ia morrer, aleluia, eu dizia, olha eu vou morrer, Deus vai preparar outra esposa para você, aleluia, e ele dizia assim, não Nisse, tu não vai morrer agora não, aleluia, Deus ainda tem algo muito grande na tua vida e quem vai primeiro sou eu, mas você vai testemunhar os feitos de Deus na tua vida, aleluia, e tinha momento que era tanta dor que eu pedia para ele fazer uma massagem porque já estava como se estivesse passando para o meu pulmão e eu fui, decidi ir para o médico e fui, aleluia, ali na Santa Casa da Misericórdia, todo mundo conhece aquele hospital e chegando ali, aleluia, eu fui examinada, glória a Jesus, o médico disse, tem que fazer uma pução, glória a Deus para ver mais de perto a situação e quando ele traz, aleluia, glória a Deus, o resultado é que aquele caroço já estava do tamanho de um limão e eu tinha que fazer uma cirurgia, irmãos, não faça isso não, foi a fé que falou ali, aleluia, eu disse, eu não vou fazer a cirurgia e fui para casa determinada, mas quando eu cheguei em casa, é como os irmãos diz, a ficha caiu, aleluia, eu disse agora, mas mantinha ali a minha fé, aleluia, fui orando ao Senhor, mas como o nosso pastor falou nesta madrugada, já no início da vigília, que tem o processo e muitas vezes Deus quer tirar algo de nós, Deus quer fazer algo na nossa vida e naquele momento eu comecei a perguntar porquê Senhor, esse processo, porquê Tu estás permitindo assim na minha vida, me responda, aleluia, glória a Deus, mas eu quero dizer uma coisa, a igreja do Senhor, às vezes alguém pede algo a Jesus, aleluia, está passando por um processo, pede ao Senhor para curar, mas não pergunta o porquê, o que é que Deus quer trabalhar na vida dele, tirar, aleluia, às vezes alguma coisa eu vou dizer, não tenho vergonha, naquele tempo, há 10 anos atrás, ou 15, aleluia, eu chegava e sentava ali em frente a uma televisão, glória a Deus, mas Deus não queria eu ali, o Senhor queria se revelar mais profundamente para mim, não tenho vergonha de dizer, porque o Senhor trabalhou na minha vida, Deus se agrada quando você desce, quando você se humilha, quando você reconhece as suas fraquezas, e ali naquele momento eu tive um sentimento, parecia uma noite normal, e quando eu fui, aleluia, dormi, eu virei a minha cabeça assim para a parede e disse, aleluia, estava ainda começando a Rede Brasil de comunicação, e eu disse assim para o Senhor, Senhor, independente de o Senhor me curar, do Senhor querer fazer alguma coisa, porque um dia também estava dirigindo o trabalho, Deus tomou auxiliar, e disse que tem muitas coisas na minha vida, e eu disse, ele está passando na frente de Jesus, porque eu estou aqui nessa situação de enfermidade, sei que vou morrer, que tanta promessa é essa? e o Senhor disse, mulher, eu estou falando contigo, se eu quisesse te receber nos céus, eu te receberia, mas ainda tenho algo a fazer na tua vida, e o tempo foi passando, e ali eu virei, a minha cabeça para a parede e disse, Senhor independente do Senhor me curar, qualquer coisa, mas a partir de amanhã, aleluia, vai ser Rede Brasil, aleluia, manhã, tarde e noite, aleluia, esta é a madrugada, que Jesus está dizendo, faz um exame aí, na tua consciência, tem algo que tu estás passando, pergunta a Jesus o que é, que Ele vai te responder, e naquele momento, que o Senhor, aleluia, parecia que Deus não tinha escutado, aleluia, mas quando, preste bem atenção, quando passou o mês, aleluia, daquilo que falei para o Senhor, eu fui dormir, noite normal, eu e meu esposo, ainda ele vive, e de repente, era três horas da manhã, eu estou aqui, com muita sinceridade, diante do meu Deus, aleluia, com muita verdade, diante do meu Deus, e dos santos homens de Deus, aleluia, que estão aqui, era três horas, porque a senhora sabe, porque tinha um relógio bem, assim, quando abri os olhos, estava lá, o relógio, glória a Deus, e eu disse, que clarão é esse, aleluia, eu acho que eu não coloquei as cortinas, glória a Deus, e quando eu olhei, estava tudo no lugar, glória a Jesus, virei, aleluia o meu rosto, e fui dormir, mas de repente, o clarão foi aumentando, não era essa luz que está aqui, aleluia, era muito forte, a porta estava fechada, mas de repente, naquele clarão, não vou dizer, aqui aos irmãos, que eu vi o anjo com asas, nada disso, eu vi o ancião, entrando por aquelas portas, e quando ele se apresentava, aleluia, que eu olhava para ele, ele estava na porta, e a voz dele, veio até a mim, disse, eu estava ali observando, aleluia, vendo a tua sinceridade do coração, e quando ele disse isso, a mão dele, aquele clarão entra dentro de mim, e o Senhor tira, aquele mal, quando ele tira, aleluia, glória a Deus, eu fui, no outro dia, aleluia, acordei dizendo ao meu esposo, algo, Jesus, ele fez, na minha vida, isso é resumindo, aleluia, e fui para o médico, novamente, quando eu cheguei lá, aleluia, eu apresentei a ele, aquilo que tinha saído, e ele disse, nós temos que fazer, exame na senhora, temos que ver isso aqui direitinho, para poder lhe dizer alguma coisa, e eu ali passei o dia todo, naquele hospital, quando eu passo ali o dia todo, aleluia, e começa agora, eles fazerem agora outra ação, buscar, a ver o que era, aleluia, um dizia, eu não estou entendendo nada, o outro dizia, eu também, chame doutora fulana de tal, traga ela aqui, e quando ela veio, aleluia, ela disse assim, olha, eu não estou entendendo nada aqui, aqui está uma luz, dentro dela, como uma mão, aleluia, e quando ela falou isso, ela falou isso, eu me levantei ali, daquela cadeira, e disse, Deus fez algo na minha vida, e saí, fui-me embora para casa, e de lá para cá, o Senhor, tem confirmado o que tem feito na minha vida, nesta madrugada, assim te diz o Senhor, pela palavra, tu irás contar os feitos de Deus, porque Ele é grande, Ele é o Senhor, que está te dizendo, prepara-te para um grande testemunho na tua vida, e eu quero agradecer a Deus, esta oportunidade, aquilo que Deus fez na minha vida, não era merecedora, mas o Senhor, Ele chegou, Ele chegou, e fez algo acontecer, Deus abençoe, a oportunidade, e creia, que nesta noite, nesta madrugada, Deus está indo aí, aleluia, está dizendo a você, se jogue, ore, aleluia, porque é algo grande, Ele quer fazer na tua vida, que o Senhor continue, abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém!